Olha só, Pablo Marçal versus Jair Bolsonaro, o bate-boca que viralizou nas redes sociais ainda repercute. Para o candidato do PRTB, a troca de farpas não foi obra do ex-presidente. Marçal não tem dúvidas de que existe uma pessoa por trás das telas que incentiva a polêmica entre ele e Bolsonaro, com o objetivo de prejudicá-lo na corrida à Prefeitura de São Paulo. A desavença é antiga. O ex-coach disse quem é com todas as letras. O político não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, é um cara que não tem um escrúpulo. Mas pelo presidente eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário dele. Sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele está se acumulando com vários canalhas para me atacar, não é eleição que nem diz respeito a eles, porque eu não vou curvar minha cabeça para comunista.